Deixa eu tocar aqui agora Eu vou tocar e aí É mais fácil eu tocar E aí com a mudança aqui Eu mostro pra vocês Vamos lá Aqui eu modifiquei completamente Mas eu não quero modificar completamente Quero só modificar uma parte Então vamos lá, deixa eu pegar por exemplo Caramba, olha que legal isso aqui gente Olha que legal isso aqui que saiu Presta atenção Vou apagar tudo Ó Eu fiz Até aqui tá igual Né Até aqui tá igual Até aqui ó Aí eu fiz Ó Eu atrasei A chegada desse fá Eu peguei esse fá Passei pra mi E cortei esse lá aqui Passei pra fá Agora tá tudo atrasado Porque aqui na frase original O fá tava aqui Agora ele chegou depois Ele chegou aqui Então Então aqui eu mantive ó Lá Dó Mi Só que aí não Eu vou ter que cortar essa Porque não vai dar tempo Então Então eu não vou no fá Eu vou daqui ó Do mi Ré Dó Então deixa eu melhorar isso aqui Como é que eu posso É A escrita disso aqui pra você entender Vamos lá Vamos lá Pera aí Ó Que interessante isso aqui Turum Eu vou colocar um mi aqui ó Vou acrescentar um mi Que aí vai ficar Tum 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 Isso aqui vai ficar aqui Tum Tum Um Dois Três Quatro Aí aqui Na verdade já tinha acabado Tem quatro notas pra cá E aqui Tum Tum Cortei isso aqui Que vai ficar Um Dois Três Quatro Ó Aí eu acabei chegando No mesmo lugar No sol Por quê? Eu cortei uma nota Mas acrescentei outra Então deu no mesmo No final das contas O que interessa Não é muito essa Essa ida aí O que interessa é o destino Não interessa muito o trajeto O que interessa é o destino Tem quantas maneiras de chegar em São Paulo? Várias Tem quantas maneiras de chegar no Rio de Janeiro? Várias O importante é que chegar no Rio de Janeiro Que aqui ó Eu tô chegando No Si Que é a nota do acorde Se eu faço isso Olha como soa Tum Tum Eu coloquei o Mi Então atrasei a chegada de tudo Só que aí eu não toco mais o Fá Daqui eu já volto ó Pra dar tempo de chegar aqui no tempo Já é outra frase Olha que interessante Outra maneira de mexer Ó Um Um De novo E aí eu poderia fazer agora Modifiquei O que? Ó O que eu fiz aqui agora? Eu modifiquei Eu mantive isso aqui Essa mudança Tum 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 Até aqui ó Eu vim igual Só que em vez de fazer esse pedaço Eu corto isso tudo aqui ó Corto tudo isso aqui E modifico só isso Ou seja Fiquei com esse pedaço aqui igualzinho Modifiquei esse aqui E aqui eu cortei tudo Faço assim ó Depois desse Fá aqui Eu vou fazer o que? E olha só A última nota É a sétima de Sol Que vai resolver na terça de Dó Fiz a condução Vai soar legal Só que eu não tô conduzindo pra mesma nota Aqui tava ali Conduzir A nona menor De Sol Pra quinta de Dó Aqui já é a sétima De Sol Pra terça de Dó Mas eu continuo conduzindo Se eu continuo conduzindo Eu continuo ouvindo Continuo tendo coerência Continuo Tendo um vocabulário interessante Um fraseado interessante Não é coisas soltas Sem nexo Entende? Só toquei as notas da escala Aí não tem sentido Eu preciso ter direção Nas minhas frases Aí aqui fica assim Outra frase Eu já perdi a conta aqui De quantas eu fiz Mas em suma O que eu quero chamar a atenção É que você pode modificar Essa mesma frase De várias maneiras E com isso E eu tô falando aqui de uma frase Tô falando aqui de uma frase Agora pensa numa coisa Pensa numa coisa Imagina Você Imagina se eu te der Se eu te der 20 frases E dessas 20 frases Eu te mostrar Como modificar cada uma delas Inúmeras vezes Quantas frases? Vamos supor 10 variações De cada uma dessas 20 frases Dá quantos aí? Dá 200 frases Cara, 200 frases Você já tá falando Você pode não tá falando Com tanta fluidez E com tanta Como você espera Mas que você tá falando Tá melhor do que Tocar A escala Com certeza é Porque a escala Não te leva A desenvolver Fraseado Entende? E uma outra coisa Que eu percebo Que é uma coisa Que é ruim Que acontece Principalmente Com o guitarrista É o shape O shape da escala Faz ele bloquear O que é aquilo Ele não enxerga Os intervalos Dentro da escala Então ele não vê Que isso aqui é a quinta Ele só toca o shape Então Só fica Só fica tocando o shape Entendeu? Eu acho que isso é É ruim Por quê? Porque o cara Deposita muita confiança Muita esperança Numa coisa Que é simplesmente Uma ferramenta Não é a coisa em si Entende? O mais importante Gente É sempre a música O mais importante É sempre a música Agora ó Eu falei de 20 frases Por exemplo No desafio de 100 dias Você tem exatamente 20 frases 10 maiores 10 menores E aí Eu vou mostrar depois Como que você Pega essas frases E faz elas virarem Um monte de frases Igual eu fiz aqui Com todas essas frases Se você aprender A fazer isso Através dessas matrizes Cara Qual é a chance De você não conseguir? Entendeu? É bem pequena E se você Tá nessa Nesse momento Agora de De querer realmente Desenvolver Essa linguagem É Ó O Fernando Tá falando ali Tô certo De que vou estudar Com você Professor Então Fernando Você tem essa oportunidade Hoje Aqui embaixo Tem um link Pra você entrar No desafio de 100 dias O desafio de 100 dias É É um curso que Ele é barato Entendeu? Ele cabe no seu bolso Ele foi projetado Pra você fazer em 100 dias O próprio nome já diz Pra você Executar em 100 dias E você depois pode ficar Usando aquelas O que você aprendeu ali Pro resto da vida Pra você aprender cada vez mais Entende? E aí você vai Ganhar vocabulário No 251 Vai É Ganhar vocabulário Na progressão mais famosa Que tem Que acho que essa progressão É A que mais aparece E aí você já vai ter resolvido Muita coisa Inclusive lá Você vai também Aprender como aplicar Essas frases Em repertório E depois você pode Aplicar nas músicas Que você conhece E E em pouco tempo Porque tá organizado Imagina o trabalho Que vai te dar Por exemplo Tem gente que fala assim Não, eu quero fazer sozinho Beleza Você pode fazer Você vai fazer o que? Você vai ter que tirar Lembra o passo a passo Que eu falei aqui Você vai tirar os solos E vai Por exemplo 251 Você quer ficar bom De 251 Você vai procurar Músicas que tem Então sei lá Você pega a música Sei lá Você conhece O Stella by Starlight Aí vem aqui ó Aí você pega um músico bom E vê o que ele vai fazer Nesse momento Que é um 251 Às vezes você pega Sei lá A gravação do George Benson Aí ele vai fazer Sei lá Não sei Pode fazer E aí você pega A frase dele E faz esse trabalho Que eu fiz aqui Vai te dar trabalho Vai te arrancar Um tempo danado Porque demora Eu fiz isso aí Levou tempo pra fazer Eu passei Sei lá Dez anos Fazendo isso aí Eu comecei a estudar Essa coisa da linguagem Mesmo em 2010 Que eu já improvisava Mas improvisava com a escala E aí eu ficava tentando Esse negócio aí Foi em 2010 Foi em 2010 É 2010 E ó Levou tempo Porque é transcrever Olhar E aí que eu comecei a observar Esses padrões Que são as matrizes E as matrizes E as matrizes Ela vai passar Vai passar pra sua mão Inconscientemente Se você tirar muitos solos Naturalmente você vai Começar a perceber isso Mas vai ter que tirar muito E aí o que eu pensei Foi o seguinte Depois que eu comecei A perceber que existem Essas ideias É Eu comecei a A pensar Cara E se Eu pudesse acelerar Esse processo Colocando na mão Do cara Só o ouro Que aí É o lance da matriz Entende? Porque você pegando isso aí Você está acelerando O processo de transcrição Ele é um grande acelerador E que obviamente Não substitui Não deve Você tem que tirar também Os solos Só que isso vai te ajudar Vai até te inspirar Te motivar A tirar os solos Porque Imagina Você vai tirar um solo Aí o cara faz isso aqui Você fala Caramba Isso aqui eu já conheço Você começa a conectar Essas ideias E aprender a falar A língua do cara Entende? E ó O quarto passo aqui É o que? O quarto passo É você Revisando aqui então O primeiro passo É tirar uma frase O segundo passo É você observar As conduções De vozes Possíveis ali O terceiro passo É você modificar Pegar e ficar ali Burilando Transformando aquela ideia Em várias E olha só que interessante Se esse passar A ser o seu treino Pelos próximos meses Você não necessariamente Está praticando Improvisação Improvisando Porque se você Praticar improvisação Improvisando hoje O que vai sair? Não vai sair Uma frase dessa Vai sair Percebe? Isso aqui É um pedaço De uma pentatônica E o sol É legal Mas Qual é a relação Que isso aqui Tem com a harmonia? Se você não souber Você só está tocando Uma frase Você precisa Relacionar isso aqui Com a harmonia Aí de fato Você aprende E se o seu estudo Passasse a ser esse Cara Imagina se eu pudesse Com você Pegar e Te passar Essas ideias Aí E você ficar Malhando em cima Delas Várias E daqui a 100 dias Você tivesse aí 200 ideias Porque você pegou Algumas frases E aprendeu a modificar Elas Daqui a 100 dias Você tem 200 ideias Pô Você acha que Não vai ter mudado Muita coisa No seu No seu play? É isso aí que o desafio Vai fazer na sua mão Só você Clica aí E assiste lá Aquela aula Que você vai Entender bastante Sobre o desafio E o último ponto é Modificar as digitações Como é que eu posso Fazer isso? Ó Peguei a mesma ideia É Eu vou ter que fazê-la aqui Porque aí eu vou começar a ver A mesma Aqui A mesma ideia aqui E aí eu posso Sair de um outro lugar Por exemplo Imagina que eu fizesse aqui Ó Já fiz outra aqui Né Olha o que eu fiz aqui Entrei Entrei No sol 7 Pela nona menor Porque a última nota Que eu toquei do ré menor Era essa aqui Ó Que é o 11 aqui Sol E aí eu entrei aqui Pela nona menor Fiz outra ideia Mas vamos supor que eu fizesse isso Fizesse pra cá Né Ó Peguei um pedaço É Isso aqui inclusive é matriz Isso aqui também E agora vem Peguei o Que agora eu tô fazendo aqui Então Essas ideias vão Aparecendo na sua mão Quando você muda a digitação Ó E agora por exemplo Eu vou tocar aqui O 2 5 Que eu vou improvisar Um pouco E vocês vão ver que Essas ideias vão aparecer Mas cada hora de um jeito Ó Ó Que eu vou deixar Tchau, tchau. Ah. 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 Pronto. Ou seja, dá pra você tocar infinitamente. Quando você aumenta a quantidade de ideias a ponto disso aqui engatar uma na outra de maneira diferente. É assim que você aprende a improvisar. É assim que você aprende a improvisar. Não tem outro jeito. Você tem que pegar as ideias de quem sabe. Igual você aprendeu a falar. Você aprendeu a falar como? Na escola com um livro de gramática ou copiando seu pai e sua mãe? Copiando seu pai e sua mãe. Ou seja, você aprendeu copiando quem sabe falar. E depois que você se tornou fluente, aí você pode estudar gramática. Você pode fazer o que você quiser. Aprender, melhorar, saber nome de coisa. Mas falar a língua é assim que faz. Ok? Bom, gente. Finalizando aqui então essa live. Aqui tem 11 pessoas participando aqui ao vivo. Que legal. Desvendando se parecia místico. Isso aí é uma coisa... Vocês têm essa dificuldade? O Fernando falou aqui que isso parecia místico para ele. Vocês têm essa percepção assim de... Será que eu vou conseguir fazer isso aí? Isso aí parece muito difícil para mim. Isso aí é uma coisa que acontece. Esse pensamento passa pela nossa cabeça. Por quê? Porque essas informações ainda não estão lá. Então o pensamento que vai vir na sua cabeça sobre se você consegue ou não fazer isso aqui é o que você não consegue. Entende? Eu não vou... Você vai falar, cara, eu não vou conseguir fazer isso aí. E aí o que eu te digo é o seguinte. Eu até falei isso aqui ontem na mentoria do DNA. E vou repetir aqui agora. Eu adoraria ter uma frase aqui agora para você assim. Não. Acredite que você vai conseguir. Você vai. Você pode. E vai ficar tudo bem. Na verdade não é isso que eu tenho para te dizer. O que eu tenho para te dizer é... Você vai continuar achando que você não consegue. Só que... Você precisa fazer mesmo sem acreditar. E à medida em que você vai evoluindo nessa linguagem através de uma técnica que realmente te leva a improvisar que é aprendendo as ideias dos mestres aí o seu pensamento vai evoluir também. O seu pensamento vai evoluindo e você vai começar a acreditar que é possível para você. Por mais que isso seja difícil de acreditar hoje... A única coisa que eu posso... Que eu te peço é... Confia. Você não vai acreditar, né? Mas... Me dê um voto de confiança e faça... Esse treino que você vai... Você vai... Você vai colher depois. Mas precisa de... Precisa de... Precisa dar um tempo, né? É tipo plantar. Você planta uma coisa e aí depois você... Você espera aquilo crescer. Você acabou de plantar ali a semente, ela precisa de um tempo para germinar. Mas tem que ter a semente boa na terra fértil. E aí vai nascer. Isso aqui, cara, é como todos eles aprenderam. E, obviamente, eu seria um idiota se eu estivesse me comparando com eles. É óbvio. Só que eu aprendi com eles. Entende? Eu aprendi essa linguagem com esses caras que são mestres. Eu aprendi com as gravações, tirando. Aprendi com professores bons que eu tive. Tive o privilégio de ter. E... E... Também. Mas aprendi muito com as gravações. Eu acho que a maior escola é essa aí. Entende? Então, o que eu quero com a metodologia do DNA, que é a metodologia do desafio de 100 dias, é te aproximar dessa linguagem. Entende? É tornar isso não tão difícil. Porque talvez, se você hoje tem dificuldade de tirar os solos e de imaginar que talvez seu tempo é corrido para você parar para tirar solo, escrever tudo, não sei o quê. É bem possível que você desanime no meio do caminho e não tire o que tem que tirar. Talvez você vai tirar um solo, um trecho de um solo, um solo todo, e aí vai aprender com aquilo ali, mas ainda não é o suficiente. Aí não vai dar continuidade. Então, realmente, você pegar isso garimpado, pronto, para você só pegar e tocar. Cara, seu salto é... É só fazer. Você vai economizar um bom tempo aí na sua vida fazendo isso. É brabo falar isso, né? Mas, assim, esquece a escala. Esquece. Esquece a escala. No sentido de esquece a escala como um objetivo de improvisar, sabe? Não é por aí. Você precisa se conectar com o som, com a música. A música é maior do que escala. A música é maior do que... Até isso tudo que eu explico aqui, matriz, tudo. Música é maior. A música é o som, cara. Você tem que se ligar no som. Mas essas ferramentas, elas te facilitam. O que eu não gosto muito da escala é que a escala te entrega todos os sons das três funções. Da função tônica, subdominante e dominante. Então, acho que a primeira coisa é o cara passar ali, digitar, está tudo bem. Legal. Digitou, aprendeu. Mas depois, para. Não precisa achar que isso aí vai virar solo. Agora, começa a construir ideias que têm a ver com os acordes. Porque a escala tem todas as notas das funções. E aí, mistura subdominante com dominante, com tônica. E aí, nunca que o seu som tenha a ver com harmonia. E você sente isso. Só que, às vezes, você não sabe explicar por que está ruim, mas você sente que o seu solo não está legal. É por conta disso aqui. Entendeu? Então, encerrando aqui agora. Até a próxima. Um grande abraço aí para vocês. Até mais.